Então, jovens, boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Câmera. Então, a gente vai começar a nossa vez de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 2, facultando o seu aluno no seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avisem para que eu possa removê-los na edição. Então, vamos lá começar a aula de hoje. Hoje, nós vamos continuar com o conteúdo que nós iniciamos desde o início do semestre, que é a parte de orbitais atômicos e moleculares. É uma continuação natural do conteúdo de química quântica que nós iniciamos na semana passada. Obviamente, nós estamos tratando aqui de quântica mais aprofundada, apenas os seus princípios mais fundamentais e mais importantes. Mesmo porque nós vamos falar de algumas aplicações desses orbitais atômicos e moleculares ao longo da nossa aula. Então, vocês verão que terá uma aplicação bem mais palpável, bem mais lógica dentro da química, do que simplesmente uma coisa que envolva somente a luz e a matéria. Portanto, na aula anterior, nós falamos sobre o modelo atômico de Bohr, falamos também do efeito fotoelétrico, falamos da dualidade entre a partícula e também do fóton de luz e energia, certo? Então, como nós falamos na aula passada, nós vimos que a interpretação de, na verdade, a impressão de Planck sobre a mecânica quântica era dada por... Bom, voltando, estou com as ideias meio desorganizadas hoje, mas enfim. Então, como nós tínhamos falado na aula passada, até 1925 nós tínhamos que a interpretação quântica do elétron era dada inicialmente por Planck, como nós vimos, justamente por conta da energia não ser mais... Microscopicamente falando, a energia não era mais contínua, mas sim discreta. discreta, existiam níveis de energias quantizáveis, quantidade de energias necessárias, mínimas necessárias para que determinado processo ocorresse. E em 1925, que foi justamente a época em que o Bohr colocou a sua tese de doutorado em Física, foi justamente onde a mecânica quântica antiga, antiga entre aspas, atingiu o seu ápice. Foi justamente quando houve uma união harmônica da teoria do Planck de Quântum com a ideia de orbitais eletrônicos, de órbitas eletrônicas, melhor dizendo, ao redor do núcleo atômico. Porque nós já vimos que os modelos atômicos, alguns deles, nós não vimos todos, existiram outros modelos, mas que não foram considerados aqui, mas nós já sabemos que existiu aí uma complementação da teoria anterior. E assim acontece com a ciência como um todo. Ou você descarta a teoria porque ela não é válida, de fato, em qualquer situação, qualquer circunstância, ou mesmo você acaba para adaptá-la e melhorá-la em função de outras variáveis. E não foi diferente até 1925. O modelo atômico de Bohr foi também colocado à prova, juntamente pelo seu orientador de doutorado, que foi o Rutherford. Inclusive, boa parte do que se tem no modelo de Bohr se deve justamente ao Rutherford, ou a totalidade ao Bohr, mas nós tínhamos aí alguns problemas no modelo de Bohr. Uma coisa que nós não vimos é que Bohr utilizava muitas coisas da mecânica celeste. Então, quando você lê os artigos originais dele, você percebe que ele utilizava teorias de massas gigantescas, como a teoria das gravitações, que acontece justamente no nosso espaço, as leis de Kepler e assim por diante. Porque ele imaginava que a mesma órbita que existia, que existe de fato na nossa Via Láctea, era a mesma órbita que teria dentro do átomo. Então, os elétrons orbitariam dessa mesma maneira. Mas, obviamente que Bohr não conhecia, não por falta de capacidade, que ele era um homem extremamente inteligente, mas ele não havia à época, não existia computadores à época que pudessem fazer certas simulações, ou mesmo equipamentos eletrônicos que pudessem fazer de fato alguns tipos de experimentos, que pudessem observar que isso não funcionaria de fato. Então, nós tínhamos aí uma limitação muito severa da teoria atômica de Bohr, porque utilizava, dentro da região microscópica, que é o átomo, utilizava argumentos macroscópicos, como a lei da gravitação universal. E, dada a capacidade de um elétron absorver a energia e se tornar excitado, como, então, encontrar a posição dele em relação à posição do átomo, ou seja, do núcleo atômico? Então, essa é a grande dúvida que pairava com a teoria atômica de Bohr. Além disso, nós já vimos, e na aula passada, a teoria atômica de Bohr, aliás, na verdade, antes da teoria proposta por ele, mas já se tinha ideia de que a eletricidade emitia ondas eletromagnéticas e que essas ondas eletromagnéticas não colidiam com o núcleo. Então, ele havia proposto que havia um balanço de forças entre o núcleo e a eletrosfera. Mas só que esse modelo é um modelo ainda macroscópico. Então, a dúvida era, se nós tínhamos esse problema, essa limitação na teoria de Bohr, então, como que a gente poderia, então, descobrir, de fato, a sua posição no espaço? E foi aí que entrou, em 1926, este distinto cidadão chamado Erwin Schrödinger. Ele era austríaco, um homem de grandes capacidades, um homem extremamente erudito, e ele propôs que, em vez de considerar uma localização exata, como a gente consegue localizar a nossa posição dentro da cidade, dentro do estado do Brasil ou do mundo, ele imaginou o seguinte. Pensou que, na verdade, ele propôs que o elétron poderia se comportar de forma ondulatória e de forma corpuscular. Nós já vimos que isso, de fato, acontece, porque o De Broglie, quando nós estudamos as ondas de matéria de De Broglie, nós vimos que é possível determinar a matéria com um comportamento mecânico, por conta da sua transferência de momento. E essa transferência de momento é justamente o que caracteriza a luz como sendo também com um comportamento corpuscular. Então, o que considerou Schrödinger, não vou falar Schrödinger 350 mil vezes, porque é um negócio muito difícil de falar. Então, vamos falar do jeito, o EBR, o Schrödinger, então, o Schrödinger propôs que, além desse comportamento corpuscular, teria também comportamento ondulatório. E aí, existiria uma função matemática chamada função de onda, que nós chamamos de Φ, e essa função de onda vai, então, generalizar o que Planck considerava como partícula, uma partícula eletrônica que tem absorção e emissão de energia. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui é que a função de onda Φ, Φ é uma letra grega, Φ, é uma função de onda que descreve todas as propriedades da partícula. Então, a partir do conhecimento dessa função de onda eletrônica, a gente consegue descrever como que ela vai estar localizada no espaço. Então, essa equação, não se enganem pela sua simplicidade, nós temos aqui duas componentes, H Φ igual a E Φ. Então, o que é que significa dizer esse H e esse E? H é um operador matemático chamado de Hamiltoniano. A Hamiltoniano faz referência a um matemático francês, um engenheiro mecânico chamado Hamilton, que ele desenvolveu técnicas de cálculo diferencial que poderiam resolver problemas de diferenciação ou de equações diferenciais nas três dimensões. Então, a Hamiltoniano é um símbolo que mostra uma somatória de derivadas parciais. Então, na verdade, quando nós vemos esse H na equação de Schroeder, nós estamos vendo, na verdade, derivadas nas três direções e que multiplicadas com Ψ vai dizer para a gente, ó, deriva a função em relação a x, a y e a z. Eu não sei se vocês já viram o cálculo. Já viram? Ou não? Certo. Então, vocês vão ver que a derivação é uma operação matemática, como se você calculasse a variação de um ponto em relação ao outro. Você pode generalizar isso nas três dimensões e o Hamiltoniano, que é justamente esse H maiúsculo, é o que representa essa diferenciação em três dimensões. A letra E faz referência ao que é chamado de potencial de energia. Quer dizer, são energias próprias do sistema, ou seja, energia potencial, que tem a ver com a distância. Então, você consegue juntar todas e muitas outras informações dentro dessa equação, que em 1926 foi publicada como equação de Schroeder. Pena que nós não temos muito tempo para falar sobre isso, convém depois, em outro momento, falar sobre as peculiaridades de como que essa equação foi chegada. Basta dizer que ele não estava exatamente com sua esposa nos Alpes suíços antes de desenvolver essa equação. Então, ele tinha a papelada do lado dele para resolver depois e aí começou a brincar com certas pessoas acolá. E aí, depois que ele ficou feliz e satisfeito, ele conseguiu botar para frente esse negócio. Portanto, é uma história bem curiosa, para dizer no mínimo. E a equação de Schroeder, obviamente, você tem uma aplicabilidade gigantesca dentro da química e da física, e até mesmo da matemática, porque ela tem propriedades que são muito úteis. E para nós da química, o que importa é justamente as aplicações químicas da equação de Schroeder, que é justamente os orbitais. Você já deve lembrar disso. As aulas da Fundamental 1 estão aí no YouTube. No semestre passado, nós falamos sobre orbitais quando nós tratamos de tabela periódica. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma olhadinha lá nas nossas aulas, dar uma relembrada, dar uma refrescada no conteúdo. Aqui, diferentemente do átomo de Bohr, o elétron do átomo não possui uma órbita definida, mas sim um conceito novo, que, de fato, acho que é a coisa mais importante depois da própria equação de Schroeder. O que ele propôs foi trazer uma probabilidade em encontrar o elétron no espaço. Então, o que significa dizer isso? Em vez dos orbitais da teoria de Bohr representarem exatamente a sua localização no espaço, o que trouxe Schroeder foi simplesmente a ideia de que eu não sei aonde se encontra esse negócio. Deve estar em algum lugar entre o núcleo e a eletrosfera. Portanto, eu não sei dizer aonde está. Mas eu posso dizer, eu posso prever aonde pode estar. Porque aí, quando vocês estudarem um pouco de física moderna, mecânica quântica e tudo mais, vocês vão perceber que existe um problema muito sério quando se trata na parte microscópica da matéria. Porque, como tudo absorve luz, você não consegue localizar exatamente aquela posição porque aquela partícula da matéria absorveu a energia. Então, não é como você olhar no microscópio, que ainda você tem, dependendo do microscópio óptico que eu estou falando. Você tem uma escala micrométrica. Você consegue até micrômetros, até milionésimos do metro. Mas, quando você está em uma situação de 10 a menos 12, que é o picômetro, é o milhão do milhão do metro, aí a coisa fica muito mais complexa. Porque nós já estamos atingindo a região atômica da matéria e aí você não tem mecânica clássica que dê jeito nisso, somente mecânica quântica. Porque ela tem uma natureza probabilística. E é isso que acontece justamente nessa região. E aí, o que acontece? Existem muitas interpretações sobre a função de onda de xerenga. Inclusive, a galera viaja na maionese e coloca coaching quântico, ou medicina quântica. está mais para um charlatanismo, uma santeria mexicana, que qualquer outra coisa. Mas, em Copenhague, nos anos 30, se eu não me engano, acho que nos anos 30, nos anos 40, não lembro agora, nessa época, o que aconteceu? Houve uma reunião entre os físicos teóricos do mundo. muita gente boa daquela época se reuniu lá em Copenhague. Se eu não me engano, na convite do Bor. É o que aconteceu. Formou-se, então, a chamada Escola de Copenhague. Copenhague fica na Dinamarca, que é a terra que é a terra natal do Bor, Niels Bor. Muito bem. Então, o que é que diz a Escola de Copenhague em relação à interpretação da função de onda da equação de Freire? Então, a primeira delas é que a função de onda representa a informação do sistema. Então, quer dizer, assim como nós sabemos que esse número representa uma quantidade, uma quantidade que a gente não sabe, mas a gente sabe que é um número, e que isso representa uma massa por ter uma unidade e que isso representa um número chamado massa molar porque nós temos correlações de duas unidades e isso nos dá ideia de quanto um mol de matéria pesa aquela substância, a função Φ é a mesma coisa. A função Φ dirá para a gente o quê? Dirá para a gente que todas as informações eletrônicas informações do elétron ou informações eletrônicas estarão ali à disposição. E nós vamos ver que uma dessas informações é justamente o orbital do elemento. A segunda coisa é a função de onda expressa a dualidade onde a partícula já é descoberta antes de Schrodinger. Então, nós já tínhamos Einstein, Planck e outros vezes como o Sommerfeld. Tínhamos também o Thomson que foi o primeiro a observar que a luz no tubo de Catodogo conseguia mover uma pazinha. Então, ele conseguiu mostrar ali que, de fato, a luz poderia ter uma certa massa. Então, juntamente com a interpretação de De Broglie já se fez uma síntese disso tudo e falou que a função de onda expressa esse comportamento dual do elétron. Também nós temos que o princípio da incerteza de Heisenberg é obedecido, ou seja, não é possível determinar a sua posição e a velocidade da partícula em nível microscópico simultaneamente porque nós temos justamente a transição energética em nível atômico. Então, se para enxergar alguma coisa a gente precisa incidir uma certa radiação luminosa já tem elétrons ou fótons suficientes para que a matéria possa se excitar a um certo nível e, ao enxergar aquela substância, praticamente eu já não tenho a informação que eu queria. Então, por isso que a gente considera também o princípio da incerteza de Heisenberg. E a consequência do princípio da incerteza de Heisenberg é justamente dizer que a descrição da função de onda é probabilística. Então, você possui um valor máximo de 100% e um valor mínimo de 0%. Então, dentro da química a aplicação mais imediata da mecânica quântica de Schrodinger é justamente o elétron. A função de onda eletrônica ou orbital como nós já conhecemos desde a fundamental 1 consegue escrever a posição mais provável de se localizar o elétron. E assim a interpretação utilizada hoje na equação de Schrodinger é chamada assim como nós dizemos a interpretação de Copenhagen referência às discussões iniciadas entre Heisenberg e Bohr no final dos anos 20. Muito bem. Então, orbitais atômicos não é nada que você já não tenha visto alguma vez na vida mais passada. então o que a gente pode tirar da ideia de orbitais atômicos? Quando a gente aplica esse conceito ao elétron os orbitais agora tem um entendimento probabilístico ou seja temos uma probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região do átomo. Então, quer dizer que em vez de encontrar uma órbita certa como a órbita da Terra em redor do Sol uma órbita de translação ou de rotação o elétron isso não é possível fazer com o elétron pois como seu comportamento é muito complexo e nós temos o princípio de Heisenberg que acaba por validar essa interpretação acaba-se então falando de uma probabilidade. Então, vocês lembram dos orbitais que nós falamos no semestre passado vocês viram lá a carne dos bichinhos e vocês devem imaginar é então a gente tem os orbitais para todos os elementos na verdade não é bem assim nem todos os orbitais de todos os elementos são iguais por quê? porque todos os orbitais atômicos que vocês viram naquela época na fundamenta 1 são todos baseados no átomo de hidrogênio por que o átomo de hidrogênio? porque só possui um próton e um elétron então a equação de Schrodinger exata que nós temos hoje é somente para a função de onda do elétron do hidrogênio então quer dizer que quando nós temos átomos mais pesados que o hidrogênio nós consideramos aqui átomos chamados de hidrogenóides ou seja parecidos com hidrogênio então nós temos aí uma extrapolação do modelo de Schrodinger das soluções da equação de Schrodinger do hidrogênio para os outros elementos certo? claro que isso não está errado certo? não precisa dizer que nossa agora acabou-se a tabela periódica não não é isso como você em qualquer coisa da ciência quando você vai adicionando cada vez mais variáveis em uma equação ela se torna cada vez mais complexa então o que é melhor? você simplesmente mover céus e terra para entender por exemplo os elétrons uma função de onda do hélio que tem dois elétrons ou você fazer uma extrapolação baseada em evidências e aqui as evidências nós estamos falando o que? humor eletrônico atividade química formação de negações químicas e assim por diante o que é melhor? fazer isso ou simplesmente gastar tempo dinheiro recursos não somente dinheiro para tentar uma coisa que não pode ter nem solução obviamente que a gente faz a extrapolação não porque a gente seja preguiçoso mas porque não há muito o que fazer a não ser extrapolar e continua dando certo continua dando resultado nós temos aí a mecânica nós temos aí a clínica computacional a nível DFT que não não nos deixa enganar tanto no estado líquido como no estado gasoso como no estado sólido a gente consegue ter resultados bons robustos e comparáveis com os resultados experimentais utilizando modelo quântico então no estado todo errado assim e claro como toda função de onda existem sinais positivos e negativos esse sinal positivo e negativo tem a dizer aonde que a onda está localizada então vocês já viram na aula passada que nós falamos sobre ondas nós vimos que nós tínhamos uma referência que é justamente o zero do eixo o zero do gráfico então nós tínhamos a região positiva que é a região que fica acima do zero então são valores positivos e os valores abaixo de zero tem sinal negativo então nós dizemos que o sinal é negativo menor do que zero então quando nós falamos do sinal da função de onda é justamente isso e claro nada como um 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 repeteco desse site da tabela periódica ptable.com que é um site fenomenal sobre tabela periódica para a gente relembrar para a gente relembrar os orbitais então como eu dizendo para vocês os elétrons para os átomos hidrogenóides eles são extrapolados então nós temos na verdade um comportamento de hidrogênio para elementos que não são hidrogênio e aí o que nós temos então vocês já lembram bem da tela dessa tabela periódica nós temos aqui os orbitais os subníveis de energia do 1s da camada 1 até a camada 7 eu já percebi aqui que os caras já melhoraram muito a visualização dos orbitais desde a última vez que eu vi olha só então está aqui o hidrogênio quando a gente clica sobre ele vocês vão me perdoando aí o computador que ele está um pouco lento olha só temos aqui o hidrogênio temos aqui os eixos coordenados x, y, z aí nós temos uma esfera ou seja nós temos aqui o orbital relacionado ao orbital 1s1 como sendo um orbital de simetria esfera nós já vimos isso quando vamos para o hélio o que acontece é que você tem um orbital 1s2 preenchido então ele continua o orbital s quando você desce para os períodos perdão períodos não pelas famílias você observa quando você chega no berílio não, o berílio não que é da mesma família mas olha só o berílio você tem uma camada não sei se vocês conseguem enxergar mas aqui o elétron s mais interno que é 1s2 essa bolinha vermelhinha aqui dentro espera que não dá para aumentar mas se eu consigo gravar conseguimos então vocês estão vendo aqui a camada a subcamada 1s que é essa bolinha vermelha que nós vimos que era do hidrogênio e do hélio é a camada 2s também é uma esfera é justamente a segunda camada do átomo de berílio agora vamos para por exemplo o carbocarbono que aí já muda completamente a distribuição eletrônica é uma distribuição eletrônica que termina no p2 então ela termina no orbital p então observe só como é que é o orbital p observe que parece aqui um anel de saturno não dá para gerar todos os eixos mas tudo bem então vocês estão observando aí nós temos essas bolinhas azuis e vermelhas que representam justamente o sinal da função de onda que gera esse orbital p então nós temos aqui esse orbital p que nós já conhecemos desde a fundamental 1 nós temos aqui uma região intermediária entre esses dois orbitais que nós chamamos de lobo lobo é justamente a região da probabilidade eletrônica onde a gente não consegue encontrar o elétron naquela região ali a probabilidade é zero quando a gente chega nos metais de transição vamos aqui para o escândio nós já temos aqui os orbitais que possuem já uma possui uma geometria bem específica nós já vimos também que cada orbital possui uma direção no espaço e eu esqueci de falar vamos voltar aqui para o carbono pronto vocês observaram que nós temos aqui os três eixos coordenados x, y, z então o orbital que nós estamos vendo aqui está na direção z isso é o orbital p, z e como você já virou quando a gente mexe na caixinha do alfabal dos elétrons a gente consegue mexer também na posição do espaço então essa daqui o orbital p esse daqui o orbital p na direção x porque o eixo está orientado o orbital está orientado no eixo do x nós temos esse que é no eixo do y perdão no eixo do z que está orientado sobre o eixo z e o outro vai estar no y ou deveria estar no y mas tudo bem por algum motivo ele acabou não ficando mas a ideia é que você tem três orbitais em três posições diferentes no orbital d a mesma coisa vamos pegar aqui o escândido novamente os orbitais d nós temos aqui o x2 menos y2 e aí nós temos os orbitais que ficam entre eixos então nós temos aqui qual é esse esse aqui é o xz porque está entre os eixos xz nós temos o z2 2 menos x2 e assim por diante né então é então dá para ver agora com muito mais clareza né como é que os orbitais se colocam no espaço e aqui significa dizer o que que cada elétron que está nas camadas de valência dos elementos possuem esse formato na verdade é o formato para o hidrogênio não porque a gente seja preguiçoso em calcular mas porque realmente é muito complicado você calcular para cada elétron a função de onda característica do elemento e para os orbitais f vamos pegar aqui o europio orbital f nós já vimos que é um um orbital muito mais complexo então você tem aqui olha nós temos sete subníveis dentro do orbital f e das mais diferentes formas então nós estamos vendo aí as interpretações eletrônicas para cada elemento então obviamente que nós temos uma física e uma matemática muito pesadas por trás desse negócio nós temos também cálculos computacionais nós estamos falando aqui de computadores não exatamente os Ryzen 5 e 9 Intel de jeito nenhum nós estamos falando aqui de computação analógica dos anos 40 e 50 então nós estamos falando aí de uma época pré-transistor pré-semicondutores e pré-chips pré-sistema integrado então imagina a quantidade de tempo que não levou-se para fazer esse estudo né então por isso mesmo que não deixa de ser uma coisa fantástica eu particularmente sou muito suspeito para falar desse tipo de coisa muito bem vamos aqui ver mais uma coisinha um videozinho interessante sobre os átomos então eu vou copiar aqui esse link no YouTube eu vou aqui descompartilhar a tela quanto só aprumar aqui o vídeo e a gente já começa esse vídeo vai mostrar para a gente o que é que significa na prática esses elétrons e esses orbitais dentro do átomo ver se dá para colocar a legenda não dá um instante enquanto o computador dá sinal de vida então eu vou aqui compartilhar a tela compartilhar a aba aí vocês conseguem escutar o som provável que tem aí uma anda vamos perto do andai a demora e a demora Bom, não era exatamente esse vídeo aqui, mas uma animação bem mais curta, não sei porque apareceu esse, não era o interesse, mas vamos colocar o texto anterior. Escorre, já vai. Então, essa animação foi feita pelo CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica lá na França, que é muito interessante e mostra para a gente uma forma mais didática, mais compreensível sobre como que funcionam os elétrons dentro dos átomos. Vou só melhorar a qualidade aqui. Ah, péssimo! O computador deixar, claro. Vou botar aqui em 480p. Então, o que está escrito aí? Em um átomo, o núcleo cria um tipo de uma caixa elétrica ao seu redor, que é justamente a eletrosfera. E aqui já começa a falar da parte quântica. Então, o que é que se colocou-se depois? Os elétrons quânticos... Espera aí que eu perdi. Os elétrons quânticos ao redor do núcleo podem ter alguns formatos específicos que nós chamamos de orbitais, certo? Como vocês estão vendo, quando vai aumentando o número atômico, quando você vai andando na tabela periódica pelos períodos, você vai aumentando, evidentemente, o número de elétrons. Então, você vai colocando mais elétrons na camada de valência. Então, essa animação está mostrando justamente isso. E átomos diferentes da tabela periódica podem ser construídos por aumentar o tamanho do núcleo, ou seja, adicionar prótons e adicionando elétrons de um por um. É exatamente isso que a gente está mostrando aí nessa animação. Então, tem esse site, tudo é quântico, que vai estar aí com o link de vocês. Vai estar aí no link junto com os slides da aula de hoje. Então, é importante que vocês tenham bastante essa referência visual para que vocês não se percam durante o estudo da mecânica quântica. não é um negócio simples, até mesmo para a gente que está habituado a esse tipo de conteúdo, também não é um conteúdo que seja muito ingerível. Então, gente, vamos lá continuar. Continuando, pergunto para vocês. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de saber, de perguntar, falar. Fiquem à vontade. Podemos continuar. A primeira coisa que nós temos dentro da aplicação química da equação de Schrodinger são justamente os números quânticos. Então, o que são esses números quânticos? Imagine que eu tenho uma equação do tipo x mais 2y é igual a 1. Então, eu quero achar soluções que consigam obter essa igualdade. Qual o número que multiplicado por 2 vai ser igual a 1? Então, os números que encontrarmos aqui, que satisfaçam essa igualdade, nós chamamos de solução. E na equação de Schrodinger é a mesma coisa. Quais são os números que satisfazem aquela igualdade hpsi igual a epsi? Então, esses números quânticos são justamente as soluções da equação de Schrodinger para o elétrico. E nós temos ali 4 números quânticos. O principal, o secundário ou asimutal, o magnético e o número de spin. Então, o que significa dizer cada um deles? O número quântico principal diz respeito à camada que o elétron está presente. Eles vão chamar de N. E é o número 1, 2, 3, 4. Nós já vimos na fundamental 1. O número quântico secundário diz respeito ao subnível de energia, ou o orbital, cujo elétron é ocupado. É justamente o L. Então, é o S, P, D e F. O número quântico magnético diz respeito à posição espacial do elétron dentro do orbital. Então, nós já vimos que os orbitais P têm três dimensões. Então, a gente está localizado em X, Y e Z. Então, são números menos 1, 0 e 1. E o número de spin diz respeito à posição do elétron no orbital. Então, pode ser mais meio ou menos meio. Então, o spin também pode ser determinado por números quânticos. Então, o número quântico principal é definido justamente entre os níveis de energia. Então, nós temos os níveis K, L, M, N e assim por diante. Então, como nós vimos na aula passada, contratamos o modelo Atom-Kundibor, a variação de energia entre níveis é dada pela sua equação. ΔE é igual a menos 3,6, 1 sobre nível final ao quadrado, menos 1 sobre nível inicial ao quadrado. Apesar do modelo de Atom-Kundibor não contemplar totalmente a interpretação probabilística, a função de onda, como faz a equação de Schrodinger, a equação da variação de energia continua válida para esse modelo. Inclusive, foi confirmada pelo próprio Schrodinger quando ele publicou o seu trabalho. Então, nós vimos que quando nós temos o número quântico principal, diz respeito justamente às camadas K, L e M e assim por diante, ou seja, K igual a 1, L igual a 2, M igual a 3, N igual a 4, é justamente o número quântico principal. Aqui a ideia do Bohr não estava errada. Então, nós temos o número quântico secundário, que diz respeito justamente ao formato que o elétron possui naquele elemento. Então, quando nós temos N, que é justamente o número quântico principal, perdão, secundário, de um A7, que é o que nós temos para o orbital S, justamente esferas. Então, cada vez que você vai aumentando os níveis eletrônicos, você vai aumentando de camada. Então, nós temos, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Está certo, não é? Ali na cara, eu estou com a coisa francesa. Então, você tem mais um elemento aqui que eu esqueci o nome, que deve ser um elemento radioativo. Ah, não! Na verdade, eu esqueci de colocar que foi hidrogênio, que é o orbital S também. Então, nós temos hidrogênio, agora sim, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Agora sim. Então, observe que todos esses elementos possuem uma distribuição eletrônica terminada em S1. Portanto, essa posição S é justamente o número quântico secundário. Vai dizer para a gente qual o orbital em questão. E aí, como é o orbital S, ele vai ser igual a 1. Quando nós temos o orbital P, como é o caso do carbono, por exemplo, e quando a gente vai do carbono, silício, germânio, estânio e chumbo, nós temos aí diferentes sobreposições de funções de onda. Então, o que acontece é que quando nós temos o número quântico secundário N, perdão, não é N, é L. Não, é L. Agora sim. Quando nós temos o L igual a... Eu errei de novo aqui. Não, L é igual. L é igual a zero. Quando nós temos L igual a 1, nós temos o orbital P. Orbital P. Nós temos o orbital P. Quando nós temos o orbital P, que também, então, começa a ficar mais complexo, nós temos aqui o L igual a 2. E também, no orbital F, que já é completamente, já parou a simetria esférica, nós temos o L igual a 3. Então, os números quânticos possíveis para o número quântico secundário é 0, 2, 3, representando os orbitais S e P. Em seguida, nós podemos pensar a seguinte coisa. Está certo. Se os orbitais S e P representam uma onda, como é que a gente conseguiria verificar ou visualizar essa onda? Então, na prática, o que nós temos sobre o orbital é nada mais do que uma soma das probabilidades que a função de onda eletrônica, ou seja, o psi, pode assumir. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, o n igual a 1, nós teríamos esse formato. Então, o que significa dizer o formato esférico? Significa dizer que a onda possui um formato plano e que ela vibra nesse sentido. Por isso que nós temos uma simetria esférica. Mas a gente sabe que nós temos aqui o hidrogênio. Então, o hidrogênio é 1S, que é justamente o elétron do hidrogênio. Agora, nós temos um átomo mais complexo, que é o hélio. Então, nós temos o quê? 1S2. Então, nós temos ainda o número quântico principal 1, este cara aqui, o número quântico secundário 0. Então, o que é dizer essa superposição de orbitais? Nada mais é do que os orbitais estarem vibrando dessa maneira. Como vocês podem ver, os dois elétrons significa dizer o quê? Duas funções de onda que se somaram entre si. Então, se a gente pudesse observar na prática, se a gente pudesse enxergar o elétron orbital S do hélio, a gente viria dessa forma aí. Quando nós temos aqui um elemento muito mais complexo, que é o lítio, fenomeno atômico 3, 1S2, 2S, então aqui se torna mais complexo porque você possui uma nova camada, camada N igual a 2, apesar do subnível S apresentar um elétron. Mas, por que não é uma simetria puramente esférica, uma esfera única como é o hidrogênio? Porque você tem a contribuição de dois elétrons que vieram do orbital S da primeira camada. Então, nós temos aí justamente a sobreposição dessas funções de onda para que no final tenhamos esse formato aí. Então, é assim que a gente poderia ver o orbital S. Já o orbital P seria esse formato. Em vez da função de onda mexer-se com uma membrana, você teria aí uma movimentação lateral e não radial. Então, olha só que interessante. Se cada elétron dentro de um orbital Px, Py e Pz possuam diferentes posições, o que significa dizer isso? Significa dizer que a função de onda eletrônica vai vibrar em uma certa direção, que vai ser justamente a direção x, y e z. Então, vamos imaginar um elemento com P1. É o caso do número atômico 4. Quem é? É o boro. Então, boro é o quê? 4. 1S2. Boro não. Boro é 5. 1S2, 2S2, 2P. Então, nós temos aqui P1, que é o primeiro, o boro é o primeiro elemento com o orbital P. E aí, nós temos Px, por exemplo. Então, imagine que o eixo do x esteja passando por entre a função de onda. Aqui, o orbital Px. Então, como é que vibraria a onda? Vibraria desse formato. Seria um eixo que vibraria de forma transversal a onda. Então, se tivesse um elemento mais complexo como é o caso do carbono, o carbono que tem C6 é o quê? 1S2, 2S2, 2P2. Então, você tem mais um elétron na camada de valência do elemento que vai se somar ao elétron anteriormente localizado, que era o caso do boro. e aí você tem um elemento mais complexo que o carbono que é o nitrogênio que tem no meu atômico 7. 1S2, 2S2, 2P3. Então, nós já temos três contribuições de orbitais P simplesmente por sair de um elétron nesse orbital para 3. Portanto, quando a gente trata de função de onda, vocês têm que imaginar dessa maneira. Não que seja uma coisa esférica, uma coisa assim simétrica, bonita. Não, não exatamente. Na verdade, quando a gente trata de funções de onda, isso quer dizer que o elétron se movimenta como se fosse um tecido, mas se movimentando de uma forma bem definida. Então, nós vimos aqui os orbitais das números quânticos principais e secundários. O principal representa a camada eletrônica, KLM, O. O número quântico secundário representa o subnível orbital atômico. O orbital, o número quântico azimutal representa justamente a posição do espaço. Então, a varia de menos 1 a 1, como nós já vimos no estimado passado. Então, vamos supor que eu queira achar o número quântico azimutal do elétron P2 do carbono. Então, é 1, 2. Então, é menos 1, 0, 1. Aqui, você possui o ML, azimutal, igual a 0. Se fosse para o menos 1, seria o que? ML para o menos 1. Se fosse no outro orbital, seria o que? ML igual a mais. E, finalmente, quando nós estamos tratando o número quântico de spin, tem que dizer, como eu falei, justamente, da posição da movimentação do elétron dentro do átomo. Então, o número de spin reflete o movimento magnético do elétron, que tem a ver com a formação de um campo eletromagnético. Então, representa-se essa diferença de posição do momento como spin-up. se estiver para cima ou spin-down com os elétrons representados para baixo. Então, por exemplo, calcule os números quânticos para a valência do sódio metálico. Então, o sódio, nós já sabemos, em A, número atômico 11, e a gente faz a distribuição eletrônica. 1s², 2s², 2p6, 3s1. Então, esta aqui é a nossa camada de valência. Vamos agora observar o seguinte, nós temos, vou até mudar aqui de 1. Então, nós temos aqui o 3, é justamente o número quântico principal, n. O orbital s é justamente o número quântico secundário, l. Então, l é igual a zero, n igual a 3. O orbital s, nós já vimos lá na regra do alfabeto, é uma única caixa. Então, você tem obrigatoriamente o elétron com azimutal igual a zero. E como nós temos um elétron com spin e pela regra de Paulo nós temos sempre que um elétron para cima, então, vamos colocar esse elétron dentro do orbital. Como ele está com o spin para cima, convencionou-se dizer que ele é positivo. A gente representa da forma ms igual a mais meio. quer dizer, metade do spin do elétron está para cima. Então, no caso, por exemplo, do elemento que termina em 3s2, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o número quântico que vai alterar é justamente o de spin, porque pela regra de Paulo, primeiro a gente vai colocar um spin para cima e depois colocar para baixo. É o que vai acontecer, que o momento de spin vai ser igual a menos meio. E o que significa dizer, então, quando eu tenho um número quântico de spin já menos meio, eu sempre dizer que vai estar pelo menos com o orbital sem preenchido. Então, é assim que a gente deve fazer essa análise quando determinar os números quânticos de um dado elemento, certo? Dúvidas, gente? Tudo bem até aqui? Tem alguma coisa para perguntar? tudo bem até aqui? A gente pode continuar? Você já sabe, né? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa que não tivesse sido exposta direito, por favor, interrompa à vontade, tá? Vocês já sabem disso, mas não custa nada relembrar. Então, simbora. Muito bem. Então, como nós já vimos desde o semestre passado, como as reações químicas têm a ver com a transferência de elétrons entre elementos, nós temos que a sobreposição de orbitais vai dar justamente a origem às ligações químicas. a sobreposição linear dos orbitais atômicos, quer dizer, quando nós temos orbitais dos átomos próprios deles, vão gerar as ligações químicas que nós já conhecemos, como simples, dupla e tripla. E, a partir dos orbitais S, P e D, e também os orbitais F, a gente pode inferir sobre modelos moleculares. também é possível falar sobre a natureza da ligação química em função da eletonegatividade para formar ligações do tipo covalentes, covalentes iônicas e metálicas, como nós já vimos no diagrama de Ivan Kettler. E, assim, como a eletonegatividade é uma propriedade periódica, é possível observar as três ligações principais como um triângulo equilátero, ou o triângulo de Ivan Arkel-Kettler, que é justamente o que nós vamos mostrar agora. Esse triângulo permite prever propriedade de um determinado composto simples. Então, como é que seria isso? Essa é a mais do que conhecida tabela periódica em função da eletonegatividade em que nós temos na eletonegatividade Pauling, nós temos que o flúor é o elemento mais negativo. E nós já sabemos a sequência Fortaleza, o clube nordestino brasileiro que importa seus traques para Horizonte. Horizonte é uma cidade na região metropolitana de Fortaleza. E assim a gente já sabe qual é a sequência de eletonegatividade do mais eletonegativo para o menos eletonegativo para esses compostos. Obviamente que toda a escala é relativa, vai depender com quem você está comparando. Então, como é que nós viríamos em relação a esse tipo de propriedade? Como vocês podem observar, como nós temos aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, bromíodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio, são átomos que, de regra, formam compostos covalentes. Mas, na presença de metais, eles formam ligações quínicas. Então, o metal tem uma tendência de ceder elétrons e não de puxar elétrons como esses elementos aí. Então, por conta dessa diferença de eletonegatividade, nós temos justamente as diferentes formas de ligações químicas. Olha só que interessante. O triângulo de Kettler nada mais é do que uma sistematização de compostos químicos em função da sua natureza. Então, o que nós temos de marcante dentro do triângulo de Kettler? É justamente que, nas pontas do triângulo, nós vamos ter o exemplo extremo de ligação. Então, o lítio será, nessa distribuição, o exemplo extremo de ligação iônica. O floreto de césio é o exemplo extremo de ligação, perdão, ligação única não, de ligação metálica. O floreto de césio sim é que vai ser, nesse conjunto de dados, é justamente o extremo de ligação iônica. Agora sim. e o gás flúor é justamente o limite, ou seja, o exemplo extremo de ligação covalente. covalente. Então, entre esses compostos, nós vamos ter um gradiente, ou seja, vários níveis de tipos de ligação. Então, nós temos aqui essa liga metálica entre bismuto e sódio. é uma ligação que tem dois metais, então, torna-se uma ligação predominantemente metálica. Mas, veja só, óxido de sódio, nós temos um não metal com metal, então, nós já temos o que? Uma ligação iônica. Essa ligação iônica não é totalmente iônica, porque você possui alguns níveis muito próximos de uma ligação iônica completa por conta da presença do oxigênio. O oxigênio, nós já vimos, tem carga dois menos. Mas, vamos pegar um intermediário. Você tem o fosfeto de sódio. O fosfeto de sódio é um composto já conhecido que possui uma característica amorfa, quer dizer, ele não possui uma reticocristalina, como é o cloreto de sódio. Então, ele possui certa característica metálica por conta da presença do sódio, mas também tem características ametálicas por conta da presença do fósforo. Nós podemos também olhar para o lado de baixo. Nós temos aqui o tetracloreto de carbono, que é um composto solvente muito utilizado extremamente perigoso. Então, o tetracloreto de carbono, ele é um composto apesar das suas ligações serem polares, é um composto apolar, porque, como os comprimentos de ligação cloro-carbono, nós já vimos que o momento de polar, apesar de ser diferente de zero, porque a gente já viu que formam cargas parciais, as ligações químicas dentro do tetracloreto de carbono são iguais. Portanto, o momento de polo resultante do tetracloreto de carbono é zero. Então, apesar da molécula possuir ligações polares, caracterizaria uma ligação iônica, a somatória das ligações ainda não é suficiente para formar um composto iônico. Então, o tetracloreto de carbono é um composto covalente. E aí, nós temos também um exemplo que eu já vi na prática, como, por exemplo, o telúrio. O telúrio é um metal chamado de terra rara, que é muito difícil de ser encontrado, que, apesar de ser metal, tem pouca contividade elétrica e que normalmente se utiliza com uma outra substância com outro metal, que aí tem características de semicondutores. O que é interessante, apesar do telúrio ser um metal, que ele é da família do oxigênio, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, os sete poloneses, família 16, apesar de metal, ele tem uma característica covalente, porque aqui começa a ter os efeitos das camadas e das subcamadas mais internas, porque aí você começa a ter um metal que não tem uma quantividade eletrônica muito boa, por conta justamente do excesso de elétrica na sua camada de valência. então apesar de ser um metal e conduzir eletricidade, não é uma condução tão alta assim como por exemplo a prata ou ouro. Ele tende a ser uma ligação muito mais covalente do que uma ligação metálica. Então é assim que vocês têm que fazer a interpretação do triângulo de Van Ketler. Claro que nós temos aí outros tipos de triângulos como esse daqui que é um triângulo cada vez é um triângulo mais completo. Então nós temos aqui o fluoreto de césio como já conhecido como sendo o exemplo extremo de ligação iônica. Temos o césio que é o extremo de ligação metálica e o fluoreto que é o extremo de ligação covalente. Então vamos aqui observar o césio. O césio ele termina a sua distribuição eletrônica em 6s2 aliás 6s1 porque ele é um metal o metal alcalino e veja como tem um único elétron na sua camada de valência é muito mais fácil perder esse elétron que está mais longe portanto não tem tanta influência do núcleo sobre a eletrosfera do que por exemplo perder um elétron do sódio que é em 2 melhor dizendo o elétron do hidrogênio por exemplo que termina em 1s1 então nós temos aqui césio hidrogênio então o que acontece se a condutividade eletrônica diz respeito a quantidade de elétrons que passa por segundo e se é muito mais fácil arrancar um elétron do césio do que o hidrogênio então o que vai acontecer é que compostos com césio terão uma característica metálica muito grande porém vamos aqui para esse exemplo hidreto de césio hidreto de césio ele possui uma característica iônica porque afinal de contas nós temos um metal com um metal porém ele não é 100% iônico mas também não é 100% metálico porque essa estrutura química e estrutura eletrônica como a gente já pode perceber então o hidreto de césio possui o íon o íon H menos que esse nome é agora e o íon césio que é mais um que é o íon entreto melhor dizendo o H menos um então ele tem características iônicas porque afinal de contas nós temos o hidrogênio que é um não metal e o césio que é um metal mas também temos certas características metálicas porque o césio possui um caráter metálico muito superior ao do hidrogênio tanto que os hidretos dos metais alcalinos são muito instáveis eles acabam formando metal de partida nós temos aqui o caso do BF3 que seria o termo entre o floreto de césio e o gás flúor o BF3 tem essa carinha aqui é o boro menos eletro negativo do flúor e possui ligações polares mas como o momento de polar é igual a zero porque é uma molécula simétrica e suas ligações são iguais nós temos aqui uma molécula apolar então veja mesmo o trifluoreto de boro ser um composto com ligações polares ele é uma molécula apolar ele se aproxima mais de um composto covalente do que propriamente de um composto iônico então percebam vocês que esse triângulo de van Ketler ele é muito útil para a previsão de propriedades químicas dos elementos claro que isso aqui é somente um fragmento da realidade você tem triângulos muito mais complexos inclusive modelos de esses triângulos de van Ketler muito mais complexos com muito mais informações mas isso daqui é uma informação entanto para vocês que vai ser muito útil ao longo do curso de química muito bem perguntas dúvidas questionamentos tudo bem até aqui vocês não entenderam nada fique à vontade também está aqui gente vamos continuar então vamos continuando bom hoje nós vimos sobre os orbitais moleculares nós falamos sobre a parte quântica de como a química interpreta a equação de Schrodinger para os elétrons vimos como esses orbitais significam na prática como que a gente pode definir essas ligações químicas então como nós já vimos os elétrons transferidos entre os elementos nos dá as reações químicas e nós temos uma coisa chamada combinação linear de orbitais moleculares perdão orbitais moleculares não orbitais atômicos vou escrever errado aqui são orbitais atômicos esse A de atômicos voltando então como a soma dos orbitais como nós já vimos lá anteriormente dos orbitais atômicos formam os orbitais que nós temos aí os orbitais propriamente ditos do tipo S, P e TRF essa soma vai dar as ligações químicas que nós já vimos assim como os elétrons perdão assim como as ligações químicas ou a natureza da ligação química depende de quem a gente está ligando com quem ou seja se é com metal ou não metal ou entre metais as moléculas podem se arranjar de forma espacial por conta da repulsão eletrônica dentro desses orbitais e isso leva a uma coisa que nós chamamos de geometria molecular do que a gente pode em função desses orbitais ou seja da posição espacial desses orbitais prever sua posição no espaço então nós temos dentro das ligações dentro das ligações químicas nós temos aí a ligação chamada sigma e pi a ligação sigma é quando nós temos dois orbitais atômicos S sobrepostos entre si como é o caso do gás hidrogênio então vamos aqui hidrogênio tendo um anatômico 1 sua distribuição é 1S 1S 1 então nós já vimos que o orbital S é em simetria esférica então o que vai acontecer é que o que vai acontecer é que o elétron oxe o elétron vai se juntar com outro elétron hidrogênio aí vai acontecer uma sobreposição de orbitais vai ficar um negócio meio engraçado então esses pontinhos representam os núcleos dos elétrons então nós temos o que um átomo de hidrogênio aqui um outro átomo de hidrogênio aqui formando H quando nós temos essa sobreposição de orbitais S sobrepostos entre si nós temos a ligação sigma quando nós temos a ligação pi quando nós temos dois orbitais atômicos que não são sobrepostos como é o caso do etileno o etileno é um gás C dupla C ele é um alceno ele é um hidrocarboneto com duplas ligações então nós temos aqui uma ligação sigma que diz respeito à interação dos orbitais p os orbitais pp se eu desenhar sem trauma aqui então nós temos o orbital sigma formado pela interação frontal dos orbitais pp e nós temos orbitais que não são ligantes ou seja, orbitais que vão ficar livres que aí formam uma ligação lateral que nós chamamos de ligação pi deixa eu fazer isso aqui então nós temos uma coisa aqui então frontal nós temos a ligação sigma e a ligação não frontal meramente lateral nós temos a ligação pi nós temos também para nitrogênio só que o nitrogênio vai possuir aí três ligações então nós temos via de regra uma ligação sigma e duas pi nós temos uma pi nessa ligação e uma pi nessa ligação portanto quando nós temos uma ligação dupla nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi quando nós temos ligação tripla pelo menos uma das ligações é sigma então via de regra as ligações sigma são geralmente com a hibridização sp3 enquanto as ligações pi são do tipo sp2 e sp uma vez que nós precisamos sempre obedecer a regra do octeto lembrando nós vimos na semana passada a regra do octeto escreve que oito elétrons no mínimo devem estar na sua camada de valência então o que acontece é que a partir do terceiro nível nós temos a presença de orbitais d então nós temos o que nós chamamos de orbital de hibridização estendida então vamos aqui observar o seguinte dependendo do elemento químico em questão pode aparecer uma hibridização que envolva um orbital d ou dois orbitais d então nós temos aqui o caso do o pcl5 do sf6 então fósforo tendo número atômico 15 vamos ver o que acontece na sua distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2, 4, 10, 2 3p3 então vai ter aí ligação para o orbital p porém nós temos aqui um orbital 3d que vai estar vazio não tem eletrônica nessa camada de valência então apesar da valência isso aqui é válido ainda continua válido ainda terminar na distribuição p3 como é o caso do fósforo por conta da presença de 5 cloros na torno de 7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 pela presença do cloro de 5 cloros o que vai acontecer é que haver uma distribuição de elétrons dentro das camadas mais internas então o que nós vamos obter é que esse orbital d vai ser preenchido então vamos fazer como nós já tínhamos visto no semestre passado nós temos aqui 5 elétrons de valência e aqui seus cloros é peraí estou vendo ali que a minha câmera está congelada né bom pois é oh caramba bom deixa aí depois eu dou um jeito vamos colocando aqui os elétrons para a gente perder tempo 5 então quando a gente juntar os elétrons o que acontece é que nós temos a interação desses elétrons e que se a gente perceber bem teoricamente pararia no orbital p3 porque teriam 3 elétrons a mais na camada de valência acabaria no p6 mas na verdade nós temos o pcl5 então o que acontece é que como há a presença de 2 elétrons a mais na camada de valência do fósforo então o que vai acontecer é que vai haver a formação vai ter aí 2 elétrons a mais né então nós temos aqui 2, 4, 6, 8 elétrons né e aí vai preencher justamente os orbitais do fósforo então vamos aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 então esse pc já estaria preenchido aqui e aí teriam 2 elétrons a mais no orbital d então qual seria aí a hybridização dessa ligação seria do tipo sp3 porque é uma ligação do tipo sigma frontal d2 porque eu utilizei 2 é 2 ou 1 3 é isso aí bom depois eu verifico isso porque eu estou achando aqui alguma coisa esquisita mas prometo que eu coloco lá uma comunicação para vocês lá no no class para vocês acharem alguma coisa esquisita aqui então nós temos aqui a participação de um orbital s 3p e depois de 2d o sf6 né que é o hexafluorido de enxofre é a mesma coisa enxofre é 16 então nós temos o que 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 para vocês falarem 4 3p 4 então aqui é pior porque você completaria a valência do enxofre com apenas 2 elétrons mas lembrando nós estamos no terceiro período então nós temos o orbital d no caso do hexafluorido de enxofre nós vamos ter algo parecido e a geometria da molécula vai aparecer com o octaedro claro que nós vamos falar disso com mais detalhes na aula que vem né então nós vamos ter algo parecido com isso daqui então como explicar que o enxofre precisa apenas de 6 elétrons na camada de valência permita entrar mais elétrons nas suas subcamadas justamente pela presença dos orbitais d então nós temos aqui um outro exemplo de orbital d de hibrilização do tipo sp3 d2 e que justificaria a presença de compostos com o seu octeto que é chamado de estendido certo vamos pular isso daqui para a aula que vem e dúvidas perguntas questionamento tudo bem até aqui se vocês tem alguma dúvida peço desculpas que meu computador está meio terremoso hoje como vocês puderam ver aí minha cara está congelada ali o programa deve ter travado mas tudo bem uma outra coisa importante dentro da teoria dos orbitais como eu falei para vocês como os orbitais que surgem vem justamente da sobreposição dos orbitais nós temos que na geometria molecular que nós vamos abordar na aula que vem nós temos algumas limitações apesar da geometria molecular prever como que as moléculas podem se localizar nós temos aqui algumas limitações experimentais como como que as geometrias moleculares explicam o paramagnetismo do oxigênio se a gente tiver um campo elétrico perdão um campo magnético muito forte você vai perceber que o oxigênio ele fica preso entre esses dois ímãs que são ímãs muito fortes então isso são algumas coisas que a teoria do orbital molecular que nós discutimos agora pode explicar então o que significa a teoria do orbital molecular vai se utilizar muita coisa do que nós vamos ver na aula que vem do vesper da geometria molecular que eu acho melhor a gente ver isso primeiro para depois determinar a vesper utilizou-se o conceito da sobreposição de orbitais atômicos nós já vimos então o orbital S forma-se uma molécula como é o caso do hidrogênio você tem dois orbitais S sobrepostos entre si então você tem a sobreposição de órbitais atômicos para formar o orbital molecular como o elétron é uma função de onda ele possuirá um sinal positivo e negativo lembra que eu mostrei para vocês no início da aula quando duas ondas eletrônicas orbitais sobrepõem o mesmo sinal nós estamos dizendo que a combinação linear foi construtiva e as ondas se somam e a energia diminui aumentando a sua amplitude dizemos que as ondas estão em fase quando os orbitais sobrepõem sinais de onda diferença nós estamos destruindo a onda dizemos que a combinação linear foi destruída e as ondas se subtraem diminuindo assim a sua amplitude dizemos que as ondas estão fora de fase então na combinação linear desses orbitais atômicos a formação do mesmo número de orbitais moleculares quer dizer para cada dois orbitais atômicos de cada átomo do átomo de hidrogênio para formar uma ligação sigma do gás hidrogênio nós temos em orbitais moleculares quando a combinação linear é construtiva quer dizer quando as fases se somam dizemos que a ligação utilizando esse orbital atômico é chamada de ligante enquanto a ligação destrutiva é chamada de antiligante normalmente as ligações são chamadas construtivas elas são menos energéticas são mais estáveis enquanto que os orbitais moleculares antiligantes eles são menos estáveis portanto mais energéticos então quando a gente soma as informações junto com a distribuição eletrônica do elemento nós temos justamente o diagrama de orbitais moleculares então vamos aqui para o exemplo do gás hidrogênio para a distribuição eletrônica 1s2 mais uma vez hidrogênio possui um atômico 1 então nós temos 1s2 então como é que a gente representa um diagrama de orbital molecular é muito parecido com o diagrama de alfobal que nós vimos no semestre passado então isso aqui representa a energia aumentando de baixo para cima a energia aumenta de baixo para cima e o que acontece nós vamos representar um elétron em questão com uma espina então nós temos aqui hidrogênio de um lado nós temos hidrogênio de outro aqui é orbital 1s então o que a gente faz como é que a gente representa então essa ligação construtiva e destrutiva a gente vai fazer essa aproximação aqui ó nós vamos criar um espaço para que o elétron se acomode de forma ligante que a gente vai chamar de sigma que é uma ligação sigma ligante já a outra ligação que é mais energética portanto instável que é a antiligante fica na energia assim nós temos aqui sigma que é a mesma natureza porque é o mesmo elétron do mesmo orbital só que do tipo antiligante então esse aqui é o orbital ligante esse daqui é o orbital antiligante e como a gente faz para distribuir os elétrons dentro desses orbitais basta a gente faça igualzinho a gente fazia lá no diagrama de álfago nós temos um elétron do hidrogênio nós temos outro elétron do hidrogênio então são dois elétrons e a gente distribui dois elétrons pela regra de paul sempre da direita para a esquerda aliás da esquerda para a direita então nós temos um s1 um s2 então nós temos aqui dois elétrons na região ligante do orbital molecular e o antiligante está justamente na posição vazia significando o que? que a molécula não possui elétrons antiligantes portanto é uma molécula estável ela é representada justamente os dois elétrons de ligação lembrando mostrei para vocês que é mais ou menos assim se pudesse enxergar a molécula de hidrogênio então nós temos três representações diferentes para o mesmo fenômeno que é a ligação química hidrogênio e hidrogênio então o que acontece é que como vocês puderam perceber a forma de representação de elétrons é extremamente complexa então esses modelos que a gente estuda na faculdade é justamente para que a gente possa ter uma ideia de como os elétrons se comportam no átomo e vocês podem perceber que isso não é nada fácil agora vamos aqui para o gás assim uma coisa que eu sei de falar se nós já sabemos que existe uma ligação química envolta na ligação entre os hidrogênios como é que eu faço via teoria do órgão molecular como é que eu faço para descobrir justamente a ligação ou o tipo de ligação que é formada a gente vai utilizar um conceito chamado de ordem de ligação então o que é ordem de ligação é simplesmente essa equação número de elétrons ligantes menos número de elétrons ligantes então o que significa dizer isso o número que eu consegui encontrar da ordem de ligação vai dizer para mim qual é o tipo de ligação química se ligação simples dupla ou tripla ou se a ligação não existe como é o caso daqui então vamos lá ordem de ligação quanto é meio de quantos elétrons eu tenho aqui no orbital ligante 2 quantos elétrons eu tenho no orbital antiligante nenhum então fica 2 dividido por 2 então é igual então nós temos ligação simples na ligação hidrogênio hidrogênio do gás certo agora vamos para o hélio o hélio nós já sabemos tem o número atômico 2 então a distribuição eletrônica 1s2 nós temos hélio de um lado hélio de outro então 2 elétrons do orbital 1s aqui 2 elétrons do orbital 1s aqui então para o orbital s nós temos essa ligação sigma aqui nós temos aqui também a ligação também temos uma ligação sigma mais esta antiligante lembrando que a antiligante sempre possui mais energia do que a ligante distribuindo os elétrons nós temos 4 elétrons aqui então fazendo distribuição eletrônica 2 elétrons aqui embaixo 3 4 então qual vai ser a ordem de ligação meio de 2 elétrons ligantes menos 2 elétrons não ligantes 2 menos 2 0 dividido por 2 também dá 0 então essa molécula não existe porque não há possibilidade de formar um gás hélio com dois átomos que formem uma molécula então a ordem de ligação nos dá exatamente esse tipo de informação nós temos outro exemplo que é o íon lítio 2 mais e nós temos o que? nós temos um lítio com um cátion lítio então qual vai ser o tipo de ligação? será que existe esse composto químico? então a gente já sabe que um elétron está no lítio metálico um elétron foi perdido porque é lítio mais é um cátion quando travou peraí enquanto que ele dá sinal de vida mais uma vez peço desculpas pela travamento do meu computador eu pensei de pagar o meu pois é meu filho para você ver que acontece com qualquer qualquer um então nós temos aqui lítio mais que é o cátion então nós temos o átomo intacto de um lado e o lítio cationico do outro então nós temos 2s não tem orbital não tem elétron nenhum nós temos 2s aqui então fazendo o orbital molecular ligante então sigma ligante nós temos aqui sigma ligante então nós temos aqui sigma ligante então nós temos aqui um elétron na câmara 2s do lítio metálico e nós temos nenhum elétron para o lítio cationico então só é ter somente um elétron aqui na região mais menos mais estável melhor dizendo então qual vai ser a ordem de ligação meio de um elétron no orbital ligante menos nenhum elétron no orbital não ligante então é ordem meio não quer dizer que nós temos meia ligação química não exatamente isso significa dizer que quando nós temos uma ligação fracionária isso significa dizer que nós temos apenas um elétron que está circulando dentro da ligação química envolvida e aqui essa espécie lítio 2 mais ela existe mas é uma situação muito muito extrema não é uma situação tão simples assim de obter essa molécula portanto ela já é uma molécula que possui uma alta reatividade normalmente não é obtida não é obtida muito facilmente certo claro que quanto mais complexa for a molécula mais complexa será justamente a distribuição em elétrons da teroidal molecular que estivermos então nós temos aqui o ácido clorídrico nós sabemos que o cloro possui distribuição 3S2 3P5 o hidrogênio possui um elétron 1S1 e aí vai haver que a ligação vai ser uma ligação covalente entre OH e CL nós temos algo parecido com isso daqui então observe que vai um elétron do orbital S interagir com um elétron do orbital P é o que vai acontecer já que nós tínhamos os mesmos orbitais envolvidos na formação do orbital molecular eles estarão no mesmo nível de energia porque afinal de contas são os mesmos elementos agora como nós temos elementos diferentes aí a coisa muda então nós temos energias diferentes então quando nós temos esse tipo de coisa nós temos um orbital S interagindo com o orbital P do cloro o que é que vai surgir como somente um orbital foi utilizado para fazer ligação química nós temos outros orbitais P que não foram utilizados então eles vão ficar de fora da distribuição e vão estar na mesma energia que estavam inicialmente então quem tem a menor energia no caso é justamente a ligação sigma entre o hidrogênio e o cloro e aí nós temos dois elétrons na região na ligação sigma-ligante e nenhum elétron na ligação sigma-intiligante então a ordem de ligação vai ser quanto? meio de dois menos zero que vai ser igual a um é justamente o que é previsto pelo conhecimento de ligação química que nós já temos então observem que quando nós temos esses diagramas de orbitais moleculares essas energias já são fixas então você acaba fazendo só um script e você acaba simplesmente preenchendo os elétrons dentro desses diagramas então uma necessidade de bater cabeça para descobrir como é que faz certo? então indo aqui para o oxigênio nós sabemos que o oxigênio possui cinco elétrons na camada de valência então aliás quatro elétrons na camada de valência melhor dizendo que é P4 nós temos aqui quatro elétrons no oxigênio e quatro elétrons no outro oxigênio quando aqui nós já temos as ligações Pi as ligações Pi de fato ela possui uma certa estabilidade mas são menos estáveis que a ligação Sigma como vocês podem perceber essa daqui é a região Sigma da ligação OO que é a ligação frontal dos orbitais dos orbitais P do oxigênio e aqui nós temos a ligação Pi da ligação O dupla O então o que acontece essas ligações ocorrem mas são menos estáveis do que a ligação Sigma é o que vai acontecer é que as energias que vocês vão obter dos orbitais moleculares do oxigênio vão ser um pouquinho maiores do que a ligação Sigma então quando você faz a distribuição eletrônica nós temos quatro elétrons de um lado quatro do outro então nós temos aí a distribuição eletrônica da seguinte maneira então quando a gente faz a distribuição sobram dois elétrons nos orbitais Pi antiligantes vou escrever Pi antiligantes Pi antiligantes que dá a característica paramagnética que foi observada anteriormente ou seja por que que o o gás oxigênio é atraído quando o liquefeito ele é atraído pelo campo magnético porque você tem aqui uma situação de paramagnetismo então esse paramagnetismo gera um campo magnético dentro da molécula que vai ser sentido por um campo magnético estéreo certo então está aí a explicação porque nós temos que a ligação Pi do oxigênio é atraída pelo campo magnético nós temos evidentemente ligações cada vez mais complexas e quando nós tratamos desses diagramas nós estamos tratando de diagramas que são qualitativos quer dizer que determina para a gente só como que a gente observaria esses orbitais no espaço então não há nenhum envolvimento de cálculo nós não sabemos exatamente qual o valor de energia envolvido então você pode perceber você tem orbitais de um átomo 1 de um átomo 2 em que os ligantes significam dizer que os orbitais se sobrepõem e os antiligantes que os orbitais se afastam quando queremos calcular diagramas quantitativos aí a gente leva em consideração cálculos computacionais e dependendo do nível de cálculo essa obtenção de um orbital molecular pode demorar horas ou minutos ou mesmo semanas eu tenho uma das minhas redes de pesquisa em computacional mais especificamente na parte espectroscopia então a gente tem uma a gente tem um cálculo que está durando em meses pelo menos seis meses porque o computador não consegue terminar mesmo rodando em servidores dedicados a gente está tendo muita dor de cabeça com isso mas acho que agora a gente acertou o prumo do rumo então espero que agora dê certo então se a gente quiser diagramas de ortais moleculares quantitativos só via computacionalmente certo? Bom gente o conteúdo de ortais molecular não é tão fácil mas ainda assim eu pergunto se tem alguma dúvida que vocês alguma que vocês não entenderam tá? experimenta aqui certo muito bem então é na próxima aula nós vamos falar mais sobre geometria molecular e mostrar também as limitações dessa geometria molecular em relação a a teria do orto molecular que a gente vai conseguir perceber as diferenças de uma em relação a outra mas qual a importância da geometria molecular via modelagem com orbitais se a gente consegue determinar a geometria dessas moléculas também vou mostrar para vocês alguns modelos moleculares como é que a gente faz a visão da molécula de projeção por que eu coloco você já cansado de ver é o caso do metano o que é que significa dizer o que é que significa dizer a linha cheia a linha em cunha ou linha linha reta o que significa dizer cada tipo de coisa isso aí tem a ver com a projeção ou seja da forma que a gente consegue enxergar em três dimensões a molécula e também vou mostrar para vocês como utilizar vários softwares para desenho molecular que eu acho que é interessante para vocês então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje então é isso aí então vamos aqui interromper a ação e aí Obrigado.